Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Itataya. Eu me chamo Fernando e a partir de agora você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre a jazida de Itataya. E para iniciarmos o programa de hoje, recebemos o presidente da INB e um dos porta-vozes do consórcio Santa Quitéria, senhor Carlos Freire, que vai falar com a gente sobre a importância do minério de Itataya para o setor energético nacional. Bom, em primeiro momento eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui particularmente ao Fernando, bem como a todos os ouvintes da rádio, e expressarmos um pouco o que significa para o país o minério que vai sair de Santa Quitéria para o Programa Nacional de Energia de 2030 e 2050. A INB, como vocês sabem, ela é detentora do monopólio de processamento do urânio, ou seja, do ciclo do combustível nuclear, e tudo começa na mineração. E a mina de Santa Quitéria, com a mina de fosfato como elemento principal, e o urânio como elemento secundário, por incrível que possa parecer, será um salto em termos de produção de urânio no Brasil. E se encaixa perfeitamente com as necessidades futuras que o país terá com a entrada e operação de Angra 3 e os 8 gigas de adicionais de geração nuclear, como as dois sites do porte que nós temos em Angra, com três usinas cada um, certo? E que vai colocar o país num patamar desejável de geração de energia nuclear, que é uma energia sustentável, uma energia segura, e que vai dar a sustentação e a base para o nosso sistema elétrico. Então, repetindo, a questão da produção em Santa Quitéria, ela é importante para aquela região, claro, por toda a geração, digamos, de empregos, de renda, de oportunidades, ela é importante para o estado do Ceará, como um player, toda a produção de fosfato e urânio, e para o Brasil, que com a produção de Santa Quitéria, vai atingir um nível dos grandes produtores mundiais de urânio. E para a nossa energia, geração de energia tão necessária ao desenvolvimento e ao bem-estar da sociedade. Graças ao projeto Santa Quitéria, tudo isso está sendo construído, e contamos com o apoio de todos, porque isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho só da ANB ou da Fosnal Galvani, é um trabalho da sociedade brasileira para atingir um patamar que o país merece, que a sociedade merece, e que tantos benefícios vai trazer com a implantação desse projeto aqui na região de Santa Quitéria. É isso aí, Fernando, muito obrigado, hein? Muito bom, não é verdade, meus amigos e amigas? Conversamos hoje com o senhor Carlos Freire, presidente da ANB, que esclareceu bastante o assunto. Muito obrigado por sua participação no Conexão Itataya de hoje. Bom, e para dar continuidade ao Conexão Itataya, convidamos mais algumas pessoas para fazerem suas perguntas e tirar toda e qualquer dúvida em relação ao projeto Santa Quitéria. Então, vamos à pergunta de número 1. Eu sou Jeane Matheus, aqui do assentamento Queimadas, moro aqui ao lado da Jazidas, e o que a gente quer saber é qual é a garantia que eles têm para a segurança da gente e da saúde. Oi, pessoal, eu sou a Alessandra Barreto, sou representante do consórcio Santa Quitéria, e estou aqui para responder algumas perguntas de vocês. Oi, Jeane, é muito bom ouvir vocês aí do assentamento Queimadas e falar um pouco para você, no sentido de que a sua preocupação é uma preocupação que o consórcio Santa Quitéria entende e gostaria de trazer alguns esclarecimentos. Em relação à segurança e à saúde das comunidades no entorno, é importante a gente dizer que todos os cuidados e os compromissos estão sendo tomados pelo consórcio Santa Quitéria. Nós temos, além dos compromissos legais, em que a gente tem uma legislação e normas dos nossos órgãos reguladores, tanto o IBAMA pelo lado ambiental como a Comissão Nacional de Energia Nuclear, pelo lado nuclear, a gente tem um compromisso de atender essas normas e essas legislações. Além disso, nós estamos assumindo um compromisso com vocês de assumir uma série de controles e programas ambientais no sentido de minimizar, reduzir ou eliminar possíveis e potenciais impactos ambientais. Então, o que eu posso garantir a você é que, do ponto de vista da saúde e da segurança, vocês que estão na comunidade e no entorno podem ficar tranquilos que os efeitos e prováveis impactos do projeto Santa Quitéria não chegarão para as comunidades. Eu falo em relação tanto à questão ambiental, em que vamos trabalhar nos controles da qualidade do ar, da qualidade da água, monitorando todas as matrizes ambientais e atuando para que nenhum impacto atinja a comunidade no entorno. Muito bem, é isso aí. E para encerrarmos esse bloco, temos mais uma pergunta. Meu nome é José Tomás Souza, da região de Morrinho. E a minha pergunta, quais são as oportunidades que virão para o pessoal da região? Olá, José Tomás. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua pergunta relacionada a um tema tão importante para a região. De fato, o projeto Santa Quitéria vai ser uma oportunidade de emprego na região. O projeto trará benefícios socioeconômicos para todos os municípios na sua área de influência. É importante a gente ressaltar que teremos um investimento de em torno de 2 bilhões de reais. E isso vai significar uma oportunidade de emprego, um aumento da massa salarial na região. O projeto Santa Quitéria vai ter apoio para a contratação de mão de obra local. Com isso, a gente vai ter mais receita para os municípios. É importante dizer que, com isso, vai ter uma procura maior por serviços e, com isso, vai criar ali em torno do desenvolvimento econômico da região. Conexão Itataya Pois bem, meus amigos e amigas, o Conexão Itataya de hoje chegou ao fim. Se você não acompanhou o conteúdo de hoje, basta ficar ligado na programação da rádio, que teremos diversas reprises no decorrer da semana, ok? Lembrando que você também pode ter acesso ao programa de rádio no YouTube do projeto Santa Quitéria. Basta pesquisar pelo consórcio Santa Quitéria no YouTube e pronto! Você terá acesso a todo esse conteúdo. Um grande abraço a todos e até o próximo programa! Atenção Santa Quitéria! O IBAMA e o consórcio Santa Quitéria informam que dia 7 de junho, a partir das 19h, na CRF Academia, acontecerá uma audiência pública sobre o projeto Santa Quitéria. Não esqueça, dia 7 de junho, terça-feira, a partir das 19h, na CRF Academia. Coronel Antônio Ernesto de Andrade, 134 Centro. Será obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dias no momento da entrada e usar máscara durante todo o evento. Consórcio Santa Quitéria. Valorizando as riquezas da nossa terra. Conexão Itatáia!